Bom dia, eu estou num momento de muita satisfação de estar aqui e agradeço imensamente ao convite do Ricardo. É uma honra poder estar aqui nesse momento de aula que ele tinha medido que seria uma aula inaugural, mas que de fato vai ser uma conversa. Eu não vou adotar aqui o estilo mais padronizado das apresentações na área da filosofia, que são geralmente a leitura de um texto. Portanto, não vou proceder dessa forma para ficar algo mais aconchegante também. Que vocês possam, sem nenhum problema, no meio da minha fala, poder levantar o braço, fazer alguma pergunta, fazer alguma intervenção. E eu queria parabenizar publicamente aqui o Ricardo. É muito bonito a gente ver alguém de uma área que já é tão consolidada na nossa cultura, como sendo a profissão do médico, como tendo um certo privilégio de lidar com a vida. Às vezes, a gente supõe que o médico vai decidir, inclusive, sobre a vida das pessoas. E, em geral, isso é até presente na narrativa mítica. O quanto que essa possibilidade do médico, às vezes, pode subir um pouco a sua cabeça, no sentido de cometer algumas desmesuras, né? Querer se equiparar aos deuses, porque eles estão nesse meio caminho de decidir sobre a vida e a morte. E a mitologia já conta isso, né? O que acontece com quem quer parecer ou querer ser um deus, né? E o Ricardo faz o caminho exatamente contrário. Ele vai buscar se aperfeiçoar, estudar e aprofundar o que ele identifica como fundamental no exame, na condução da profissão do médico e também professor. Então, eu queria parabenizar o gesto dele, a decisão dele de sentar nos bancos na graduação de filosofia, junto com alunos de 17, 18 anos. Eu acho que isso é um exemplo para todos nós. A gente entender que não tem hora para a gente continuar aprendendo. Esse é o papel. Tem uma coisa... Quando eu vi, nós temos, além do Ricardo, mais um outro médico professor nos bancos na graduação. Está ficando uma coisa muito interessante, né? E eu sempre tive muita afinidade com essa discussão trazida para o âmbito da medicina. Porque o que nós vamos discutir aqui é o quanto não é possível dissociar a medicina da filosofia. Então, existe essa tradição em que vários grandes filósofos eram grandes médicos. Empédocles, por exemplo. Alcumel de Crótona também é outro. Então, na cultura grega é muito forte essa convergência de interesses da medicina e da filosofia. A ponto de ter um ditado que diz que todo médico devia ser filósofo, todo filósofo devia ser médico. Então, a minha simpatia, o meu interesse, de sempre que possível aproximar os cursos, aproximar esse diálogo permanente. Então, queria agradecer ao Ricardo de poder também voltar aqui depois de algum tempo. que isso sirva, acho que, de exemplo para todos, né? Que essa situação que a gente vive de professor, ela é totalmente transitória. Não tem coisa pior do que a gente ser professor fora da sala de aula, né? Então, a gente é professor só em alguns momentos. A gente ocupa um certo lugar. Esse lugar tem que também ficar vazio para que outras pessoas também possam ocupar. A gente não pode cristalizar nesse lugar do professor. Então, aqui, o espírito é esse de uma conversa e tentar trazer para vocês algumas questões. Eu vinha no caminho com a Juliana e a Neuza e a gente conversou um pouquinho sobre a presença agora da fenomenologia, da hermenêutica, de uma forma muito incisiva na formação de vocês. e todo mundo tentando buscar um pouco essa base ou essa fundamentação para poder melhorar o seu trabalho. Eu só lamento que eu não vou trazer essa fundamentação mais contemporânea para vocês. Não apenas por uma predileção pessoal, mas porque eu tenho uma convicção de que, para a gente compreender a necessidade do médico ou de quem está ligado ao estudo da saúde com a filosofia, isso não foi inventado agora. Então, essa reflexão, essa constatação, ela data de muitos séculos. E eu queria trazer um pouco essa base histórica, não só por uma ilustração, mas para uma ressignificação do presente. Uma tentativa de entender melhor certos momentos, por que determinadas noções se romperam, se separaram, se distanciaram. Como é que a gente faz para reunificar, como é que a gente faz para trazer a filosofia para junto da medicina, como atividade não só de tornar aquele médico, aquele professor mais excêntrico, ele é diferente. Não, isso deveria ser o caso, a norma, digamos assim. Então, é um trabalho que a gente tem que realmente arregaçar as mangas e tentar contribuir de algum modo com essa difusão da reflexão do exame para dentro da atividade mesmo, de estar na ponta, trabalhando nas ações de saúde. Eu queria começar lendo só uma epígrafe de um... ele não é um filósofo, eu brinco que ele é um... isso de uma forma carinhosa, ele é um fofoqueiro da antiguidade. Ele escreveu um livro chamado Vidas e Doutrinas de Filósofos Ilustres, que era também na época... estava na moda escrever esse tipo de manual, contando a história e a vida dos filósofos. Vários foram escritos, mas o dele foi o único que sobrou. Os outros foram perdidos, queimados, extraviados, e o do Diógenes Laércio foi o que sobrou. E muitas vezes a gente tem que ler o Diógenes Laércio para ter um pouco uma dimensão desses pensadores mais antigos, cujas vidas e obras se perderam. Então, às vezes, a fonte que a gente tem é a do Diógenes Laércio. Embora haja muita fantasia nas narrativas, a gente tem que tentar separar um pouco. Ele é do século III da Era Cristã. Então, ele também já está distanciado dessa tradição, mas, de algum modo, tenta resgatar, até por acesso aos textos que hoje nós não temos, e na época ainda se tinha, e também pela própria tradição oral, tradição que ainda vigorava menos forte do que na época homérica, mas ainda com alguma influência. Então, ele faz o seguinte comentário quando ele vai falar de Platão. Ele diz, se Febo, Febo é um epíteto, um apelido para Apolo. Eu não sei se vocês sabem que Apolo é o deus da medicina. Então, se Febo não tivesse dado a vida a Platão na Hélade, como poderia ter curado com as letras as almas dos homens? Seu filho, Asclepio, também é filho, Apolo é pai de Asclepio, que, por sua vez, é o pai da medicina, é o médico do corpo, da mesma forma que o da alma imortal é Platão. Febo criou para os mortais Asclepio e Platão, um para salvar o corpo, o outro para salvar a alma. Então, essa epígrafa é interessante para a gente pensar, primeiro, nessa relação do corpo e da alma. E não é à toa que toda essa busca por esses discursos mais filosóficos dentro da área de saúde, mostra a necessidade de abordar essa questão. Então, primeiro, quando a gente começa a se interessar muito por uma coisa, é porque essa coisa já está desaparecendo. Quando ela está presente, a gente nem percebe. Ela é tão presente que ela faz parte. Então, essa ideia da busca por um discurso mais reflexivo, mais filosófico, está ligada a esse distanciamento, a essa ausência, já nas práticas atuais e, sobretudo, no século XIX, foi se acirrando mais ainda essa ausência. Então, é curioso que o trabalho da cura ou a relação com a saúde e com o adoecer perdeu, ao longo do tempo, a dimensão da fala, de uma intervenção terapêutica pela palavra. E isso a ponto de, já na medicina romana, a medicina ser tratada como uma arte muda, sem palavras. Então, como é que a cura ou o tratamento pode ser possível apenas com o emprego de certos medicamentos, de certas substâncias? A gente vai ver que isso é estranho, na origem, pelo menos, da forma de curar na Grécia Antiga. Primeiro, para entender o contexto dos gregos, a gente tem que reunir um monte de coisas que, para nós, hoje, estão separadas. Por exemplo, a questão do corpo e da alma. Primeiro, a noção de corpo e de alma. Quando elas aparecem nos primeiros registros da língua grega, que é na poesia homérica, o significado de corpo e de alma é exatamente o oposto do que hoje significa para nós. Então, na poesia homérica, soma é o cadáver. E a gente hoje, mesmo na medicina da Grécia do século V, porque a obra do Homero é do século VIII a.C., então, já no século V a.C., o termo soma já vai adquirir essa conotação de corpo, de organismo. Mas, no Homero, o soma é o cadáver, corpo de um morto. E a psique é o fantasma desse cadáver. Quer dizer, essa ideia da psique como princípio do movimento, como aquilo que proporciona tudo o que se move, que se produz e que se modifica, como esse primeiro motor, não está presente na narrativa homérica. A psique é uma espécie de espectro, uma imagem altamente distanciada de uma pessoa que já foi. Quando você vê, por exemplo, na narrativa da Odisseia, Odisseu, que é Ulisses, tem a missão de ir até o Hades, até a morada dos mortos, para conversar com um adivinho, que já morreu há muito tempo, e esse adivinho, Tiresias, vai dizer para ele como é que ele tem que proceder para poder retornar à sua pátria. e ele vai encontrar no Hades uma série de pessoas que ele conheceu e que são apenas traços ou registros do que elas foram. Então, a psique, nesse contexto, ela é só um espectro, uma imagem de quem já foi, não é mais. Pouco a pouco, é que esse termo psique vai começar a adquirir esse sentido de um motor, de algo que faz esse trabalho de dar o empuxo, esse movimento que faz tudo, mas também se mexer, se mover, esse sentido do movimento. Portanto, só aparece interesse pelo corpo a partir da psique. O corpo só é mencionado por causa da psique que é ela que vai representar esse sinal, essa imagem de alguém que não é mais. Então, as alusões ao soma, mesmo ainda pensado como cadáver, só são feitas por interesse pela psique. Veja como não é possível dissociar esses dois aspectos. E todas as descrições na poesia homérica que aludem a corpo, primeiro que não tem essa ideia de um todo, como do corpo, nem da psique, no sentido que nós atribuímos, como essa instância, ou essa potência propulsora. Todas as alusões, elas mesclam o que seria para nós corpo e alma o tempo todo. E essas alusões são, às vezes, segmentadas. por exemplo, na hora que um herói vai correr para atacar um inimigo. Então, uma das características próprias do maior herói da Elíada é a velocidade dele. Aquiles de pés velozes. Esse é o seu epíteto. E, naquele instante que Aquiles corre para jogar a lança no inimigo, para dar mais velocidade a lança, são os pés de Aquiles que representam todo o Aquiles, corpo e alma. Então, não sei se isso fica, é difícil nessa cultura ou nesse contexto fazer essa distinção e não tem problema nenhum de, naquele instante, haver essa espécie de metonime, ou seja, de deslocamento da parte e você tomar a parte pelo todo. Ou seja, os pés de Aquiles representam Aquiles. Ou o braço do herói que joga a lança é o herói todo. É como se fosse o foco da ação. A principal ação ali é de jogar a lança ou atirar uma flecha. Então, naquele ato se sobrepõe essa parte do corpo e essa parte representa tudo. corpo e a palavra usada para a alma no sentido que nós damos é o fimós, que muitas traduções usam o termo espírito ou ânimo e que, em geral, ela está ligada com essa parte aqui do peito. O fimós tem também a possibilidade de traduzir como esse ardor, esse ímpeto que nós temos que é uma forma de alusão à alma e é o que faz o corpo agir. Então, não dá muito para a gente separar quando se usa esse termo fimós é o conjunto do ímpeto que leva à ação do corpo. como é que nesse contexto em que os termos são outros, não há problema nenhum nessa visão de que naquele instante uma determinada parte representa o todo do herói ou do personagem, como é que a doença é pensada e depois a cura? como é que é descrita essa atividade do adoecer, do tratar e do significado da doença. Uma outra coisa que para nós foi muito retirada e sobretudo na filosofia isso também ocorreu em toda a cultura e isso é celebrado como um grande acontecimento nós hoje nos orgulhamos da nossa forma de conhecer ser desencantada laicizada sem nenhuma alusão a aspectos do mistério então hoje nós temos orgulho de trabalhar com ciência não tem nenhuma intervenção de discurso místico porque isso aí é crendice é coisa que eu não posso formular nenhum argumento aí começam as especulações isso aí não é sério então isso para um grego é incompreensível a presença do aspecto mágico do aspecto divino do aspecto sagrado do próprio homem é fundamental que é um homem se não na sua relação com os deuses é quase que impensável essa separação do discurso divino sagrado misterioso com a questão humana na sua saúde inclusive então Apolo é o deus da medicina porque ele não só porque ele deu vida a Platão eu fiz essa leitura da epígrafe do Diódia Noé mas Apolo é o deus que preside o oráculo mais importante que vai dizer o futuro das pessoas isso pode curar muita gente de um desassossego de uma angústia de um desespero eu não sei o que vai acontecer comigo então eu vou no oráculo eu vou me curar então a cura está ligada a a essa angústia que nós temos diante do que nos vai acontecer e essa é a nossa grande de certa forma tragédia é não saber o que vai acontecer conosco nós não sabemos sabe que a gente vai morrer isso e no homero toda a poesia homérica a morte faz dos seres humanos seres realmente desgraçados os deuses são felizes por uma razão são imortais os humanos são infelizes por uma razão são mortais então essa a própria relação da morte do da transitoriedade do humano ela já dá ao humano uma situação muito sombria isso na poesia homérica claro que eu estou aqui simplificando eu posso depois dar umas indicações de de estudos bem mais aprofundados sobre essa relação da morte o que a morte significa mas como a gente está trabalhando aqui com a questão da saúde a morte é o horizonte então a gente está voltado para essa temática o tempo todo e portanto esse desconhecimento diante do que vai nos acontecer nos põe numa fragilidade numa situação de precariedade tão grande que é impossível um grego não estar ligado ao sagrado porque o sagrado é que sustenta a vida do grego claro como é que nós mortais precários limitados vamos ser capazes de gerir aqui nossa situação definir então isso não é visto de um modo pejorativo pelo contrário não é visto de uma forma que diminui o homem pelo contrário ela dignifica o homem o homem é indigno quando ele não é piedoso ou seja não tem não é pio não louva não não cultua os deuses da cidade e aí é que ele é indigno ele é digno quando ele atende a essa atividade fundamental que é a atividade religiosa que não é assim uma coisa separada aqui quem é do interior qual é a diferença de uma igreja no interior e uma igreja aqui na cidade na capital é brutal a vida da cidade do interior gira muito em torno da igreja é um lugar que as pessoas vão é um programa social você vai tem todo um papel ali desempenham uma função muito importante as pessoas se reconhecem ali ali está o prefeito ali está o médico ali tem o professor ali tem então o lugar que as pessoas desempenham a religiosidade a prática dos ritos está impregnada na sociabilidade e numa sociedade laica que se orgulha de ser laica e de ser às vezes até mais de ser ateia isso quase que é uma pecha é pejorativo quando você tem um trabalho ou uma atividade ligada a qualquer aspecto religioso a religião passou a ser até as pessoas escondem eu lembro que eu dei aula uma época em Brasília eu tinha na minha sala um padre e uma pastora e eu não sabia daqui a pouco vem o Homem-Aranha que dizia que é meu aluno também está disfarçado por que as pessoas não não mais declaram né as suas porque é muito importante você ser um padre faz parte da sua vida você você ser padre não é uma profissão é a mesma coisa você ser filósofo ele não é uma profissão porque profissão filó não é uma forma de viver então o padre ele vive a escolha que ele fez e ele não diz pra mim que ele é padre eu não entendo isso a pessoa sente a vergonha porque é feio crer em alguma coisa então é interessante eu estou enfatizando esse aspecto pra gente tentar desmontar esse pensamento e entender como é pra um grego a questão da sua relação com o sagrado e a saúde e a doença tem tudo a ver com isso curiosamente eu vou aqui sair um pouco vocês não reparem que as vezes eu fico indo tem várias etapas na antiguidade a antiguidade não é uma coisa só mas eu as vezes fico indo e voltando no zigue-zague se não ficar claro levantem e digam peçam pra eu repetir pra eu esclarecer mas aqui eu estou ainda no Homero que portanto é século oitavo antes de Cristo eu vou acelerar só um pouquinho nos textos pitagóricos que datam do século desculpa os textos hipocráticos no corpus hipocrático que data do século quinto antes de Cristo tem um professor da UFRJ de história que ele gosta muito de história da medicina e ele verificou que não tem em todo o corpus hipocrático nenhuma menção de que a morte é algo inexorável que simplesmente se morre isso no Homero não a gente vê que a condição humana por definição é de ser mortal nem existe essa ideia do humano existe a ideia do mortal o que a gente hoje fica buscando uma definição do humano é simples é só essa mortal ponto os mortais somos nós e os deuses são os bem-aventurados felizes eles que podem tudo né e então por isso que é tão importante essa essa condição mortal ser bem conduzida porque a doença ela advém muito dessa dificuldade que o mortal tem de se comportar como tal ou seja mortal tem mania de querer ser imortal esse é o problema e toda a mitologia todas as narrativas vem em cima disso aí toda vez que um ser humano começa a querer sair do quadradinho dele né querer alçar a divindade pá vem e a doença portanto é pensada como um tipo de castigo divino uma das formas mais aludidas do adoecer é o castigo e hoje a gente sempre imagina isso com a pior explicação possível como é que você vai entender isso claro que isso eu estou falando da narrativa homérica isso vai também se transformar e a gente vai ficar mais ou menos no platão que é o século IV antes de Cristo mas que é um pensador que está o tempo todo se valendo da tradição que lhe precedeu então veja já no início da Elíada quando aquele filme Troia é cheio de problemas um monte de coisa errada até tem gente que identificou uma cena lá que tem um avião voando daí vocês tiram os abusos e absurdos do filme mas tem algumas cenas que eu acho bacanas aquele momento das naus chegando que tem o canto segundo da Elíada é inteiro inteiro dedicado à descrição de cada armada cada povo que constitui ainda estava ali em formação esse chamado povo grego ele é um cadinho ele é um precipitado de várias culturas eles ainda estão se constituindo então cada um deles leva a sua armada cada um os mais ricos outros menos então os pelidas os pelidas os mirmidões de onde o pelida o Aquiles é o rei eles levam 50 naus negras de bojo escuro e vai dizendo toda a descrição extremamente detalhada dessas características e acontece algo ali na chegada ou na saída da Grécia para chegar a Troia que é um castigo de Apolo é uma peste que se assola sobre os todos os navegantes todo um curso os próprios os remadores esse pessoal que sustenta mesmo o percurso começa a morrer de uma peste e aí não tem como eles prosseguirem e por que que houve essa peste como é que a gente iria entender uma epidemia causada por talvez falta de higiene sabe se lá alguém contraiu algum desses viajantes aí dos já veio doente com alguma virose alguma infecção e foi se transmitindo foi se alastrando e pegou todo mundo quer dizer essa explicação não dá não tem cabimento então é preciso investigar quem é que vai dar a resposta não é o médico é o vidente o adivinho então ele é chamado pra saber o que que tá acontecendo por que que tá todo mundo doente e isso tava impedindo a a armada grega de prosseguir e aí se descobre a causa dessa doença coletiva foi a uma ação do comandante deles todos Agamemnon que é o chefe de todas as tribos aí de todos os povos que ainda estão constituindo o povo grego é comete um ato de desmesura ele mata um animal sagrado da deusa Artemis e ainda vai se vangloriar disso pior não foi nem matar foi se vangloriar foi contar pra todo mundo que matou aí não dá né isso é é gravíssimo e uma outra atitude dele foi roubar a filha do sacerdote de Apolo Criseu ele escravizou essa sacerdotisa ou a filha de sacerdote e levou-a junto com ele como despojo né de guerra e aí não tem perdão tem que haver alguma coisa pra é marcar essa desmesura esse ato totalmente inapropriado de um mortal mortal não pode desdenhar do sagrado não pode e aí essa peste se alastra e pra que isso seja remediado é preciso haver alguma purificação então o tratamento em algumas situações ele é voltado pras causas que provocaram aquela no caso específico aquela peste e no caso vai ter que ser devolvida a sacerdotisa a gamemnon não vai poder ficar com ela isso é uma injúria pra gamemnon que ele é o chefe de todo mundo como é que ele vai perder a autoridade ter que voltar atrás e devolver a moça ele devolve a moça e rouba a moça do Aquiles e aí começa a briga toda vem daí no fundo é uma questão de xerxê la fama procura a mulher onde é que está a causa de toda a guerra então é vai haver essa disputa interna e esse adoecer e a tentativa de remediar é sempre uma ação que também respeita o sagrado então isso é uma possibilidade de adoecer que é muito forte que tem que estar muito presente em todas as situações da Ilíada tem uma mulher chamada Niobe que tem doze filhos seis homens e seis mulheres e ela começa a achar que os filhos dela são divinos são lindos maravilhosos divinos não brinca vem Apolo lança suas flechas mata os seis homens vem Ártemis mata as seis mulheres então exatamente com uma forma de mostrar ao mortal o seu limite então adoecer as flechas de Apolo são alusões a alguma contaminação a alguma doença a algum mal não necessariamente a flecha no sentido literal mas é algo que Apolo realiza para olha menos uma forma de dizer para o mortal você não é tudo isso que você está pensando então baixa a bola as flechas todos esses castigos eles têm como recado uma compreensão do mortal acerca de si mesmo da sua limitação então aí vem uma outra questão que começa a aparecer que eu queria que vocês já percebessem o autoconhecimento o conhece-te a ti mesmo porque é ele que vai permitir o reconhecimento dos nossos limites da impossibilidade da gente ser divino e é o que há de mais difícil parece mentira a gente que convive consigo o próprio o tempo todo e é a coisa mais difícil se autoconhecer porque nós somos instados a admitir esses limites admitir que nós não temos conhecimento de nada primeiro que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã nem daqui a cinco minutos então isso já nos coloca numa fragilidade total daí a importância dessa relação intensa com o sagrado de respeito de piedade de culto de sacrifícios às divindades sacrifícios no sentido de matar animais e assar a carne dos animais para que aquela gordura suba para o Olimpo e agrade o olfato dos deuses e diminua a raiva que eles têm de alguma ação indevida que aquele mortal praticou então há os atos de purificação a própria loucura a mania ela é vista como uma possessão que é uma outra forma de adoecer também quando uma divindade se apossa do mortal é outra forma muito frequente então existem momentos de uma possessão que é uma possessão bem-vinda uma possessão por exemplo da pitonisa que é a sacerdotisa que está lá que vai receber Apolo e vai dizer uma sentença sobre o futuro daquele mortal e depois os sacerdotes vão interpretar o sentido então essa possessão ela é digamos ela é controlada dentro daquele contexto ela toma um chá uma erva e ela essa erva é como se fosse a porta de entrada do Deus como o vinho é a porta de entrada do Deus Dioniso nos mortais tem que haver um veículo veículo no caso da pitonisa é o chá essa erva que ela toma e o no caso isso da possessão por Apolo a possessão por Dioniso é do vinho então é como se provocasse um êxtase que é sair de si para que o Deus entre entusiasmo eu saio para o Deus entrar e aí algumas possessões podem sair desses quadros sobretudo nas de Dioniso como elas são desmesuradas então é possível acontecer muita coisa terrível então não sei se vocês têm acesso a tragédia das bacantes por exemplo que é onde a mãe do Penteu que é um rei de Tebas ele está tão interessado em saber sobre o rei sobre o Deus Dioniso que Dioniso o castiga dessa forma a mãe dele está em transe e mata ele junto com as outras mulheres e come a carne dele como se ele fosse um bezerrinho um animalzinho um filhote ela está tão entusiasmada com Deus dentro dela que ela não não se dá conta de que está comendo a carne do próprio filho quando ela sai do transe ela vê e se desespera então você vê que esse tipo de doença de adoecer também pode se dar por um tipo de possessão o outro tipo de doença que também é muito mencionado é a doença por alguma causa traumática um ferimento uma pedra no caso do olho do cíclope que Odisseu Ulisses enfia uma espécie de um pedaço de pau no olho do cíclope bate com uma pedra e o olho dele só tem um olho e esse cíclope ele é um monstro terrível filho do deus dos mares do possídon e ele aprisionou Odisseu e todos os seus companheiros no café da manhã ele come três no lanche mais três e assim vai ele vai matando todos e o Odisseu precisa escapar dessa situação então ele se apresenta como ninguém o nome dele é ninguém e ele cria a situação para enfiar uma trave no olho do cíclope e sair correndo fugindo para o cíclope não ver mais a fuga e para eles poderem escapar quando o cíclope começa a gritar na sua caverna pela dor que está sendo causada pela trave que foi enfiada no olho esse trauma ele pergunta quem é que tem alguém quem é que está lhe ferindo os outros cíclopes do lado de fora perguntam ninguém está me ferindo porque o nome do Odisseu era ninguém ninguém está me ferindo então o que que os outros cíclopes vão pensar então é seu pai é possível peça a ele para lhe curar porque se não é ninguém se não tem uma ação traumática que está causando aquela doença aquela dor deve ser alguma coisa divina então quem vai lhe curar é o seu pai reze peça para ele e assim o Odisseu consegue escapar então a gente vê essa separação da doença por um trauma a doença por uma punição por uma possessão ou ainda por uma questão ambiental próprio Odisseu quando chega numa ilha dos Feaces ou Feácidas ele já perdeu tudo os companheiros já morreram todos e ele está apenas na quilha do barco dele só sem praticamente sem roupa ele está nu completamente fragilizado agarrado nesse pedaço do barco e ele chega nessa ilha e ele fica apavorado com medo de morrer de frio então aí uma outra causa que também seria muito importante para tirar a saúde que seria o ambiente então as práticas que vão ser usadas na cura no tratamento dessas doenças elas necessariamente tem que trazer elementos do sagrado e aí é que vem a inserção da palavra portanto não adianta só prescrever um bálsamo um farmakon o termo grego para remédio é farmakon esse mesmo termo que significa remédio também significa veneno a melhor palavra em português seria droga droga é ótimo porque tanto ela serve qual é a droga que é usada no tratamento de uma determinada doença e vocês fulano é viciado em drogas então a mesma palavra tem essa ambiguidade e portanto na hora de administrar o farmakon existe um ritual não adianta só tomar o farmakon ou passar tem que haver um apelo que é o epodés é uma espécie de ritual no qual aquele que administra que é o médico também usa às vezes alguns auxiliares e começam a proferir em salmos certas frases que vão clamar aos deuses para que se apiedem daquele pobre enfermo então se um herói é atingido por uma flecha o médico vem mas ele vem também com os ajudantes que começam a cantar para que o remédio possa fazer efeito se não houver a intervenção da doença a cura não vai acontecer pouco a pouco esses rituais de cura começam a introduzir também figuras que não são necessariamente dotadas desse contato com a divindade porque o médico ele tem esse acesso de algum modo ele usa o farmacom e os ensalmos para que a cura possa ser realizada e aos poucos também outras pessoas recebem uma espécie de autorização a própria palavra humana ela adquire esse papel de farmacom quem é essa figura que tem essa autoridade maior são os mais velhos no caso da Ilíada Nestor Nestor é um velho e que no passado lutou muito participou de muitas batalhas e com grandes heróis como seus companheiros e que agora ele não pode mais lutar mas ele tem um papel fundamental que é aconselhar ele está o tempo todo ao lado de H. Memon aconselhando olha não faça isso quando o H. Memon quer roubar a escrava do Aquiles ele diz rapaz não faça isso nada isso está mexendo na nossa máquina de guerra está mexendo no cara que vai decidir se a gente vai ganhar ou se vai perder como é que você vai e o H. Memon faz isso e aquilo sai da guerra e enquanto aquilo está fora da guerra os gregos perdem perdem durante dez anos então é essa essa possibilidade da palavra humana ter a presença não é uma é uma possessão mais branda porque vem uma divindade menor que há toda uma hierarquia das divindades uma divindade menor que é a peitó que é a persuasão e os humanos ou mortais vão poder em alguns momentos se valer os mais velhos tem mais condição de clamar pela peitó e usá-la para persuadir o outro mortal em geral é muito isso vai acontecendo posteriormente primeiro quem tem mais poder de persuadir o mortal é uma divindade você vê por exemplo o próprio Aquiles quando ele quer se vingar na mesma hora que a escrava dele é roubada pelo H. Memon ele quer matar o H. Memon na hora aí o que é que acontece ele escuta as palavras de Palas Athena não faça isso ao invés de você matar o H. Memon você apenas ofende ele pode xingar pode chamar ele chama de bêbado de cachorro de besta pode chamar mas não mate não só faça xingar que aí eu te prometo todas as glórias e ele aí contém a Ribres contém essa desmesura e por essa atitude de obediência à divindade ele consegue o seu objetivo que é se tornar lembrado para todos sempre pois não qualquer pessoa na Grécia poderia receber a influência de uma divindade ou precisaria passar por iniciação essa é uma boa pergunta aí é que está aí tem os em que sentido por dizer qualquer pessoa pode adoecer então você pode aí estar recebendo todo mundo tá digamos a compreensão do humano é que nós todos estamos submetidos a essa intervenção divina então nesse sentido podemos receber como um castigo como uma possessão num mau sentido por algum ato que nós tenhamos praticado a loucura no caso Penteu né a mãe de Penteu enlouquece né num ritual de onisigo porque pra punir o Penteu Penteu queria se meter nos rituais de Dioniso ele que se vestiu de mulher se vestiu todinho de mulher e subiu numa árvore pra ver o que está acontecendo uma coisa que ele não podia ver porque o ritual de onisigo só aceita mulheres homem não entra ele se veste de mulher quer enganar os deuses não dá não dá quando acontece que ele cai lá da árvore cai no chão as mulheres lá todas em transe olha caiu um bezerrinho vamos comer come a carne dele e é isso que acontece nessa infantilidade humana de achar que pode enganar uma divindade então nesse sentido nós todos estamos submetidos agora pra nos tornarmos sacerdotes aí é outra história né alguém ou uma alguém que vai receber o Deus de uma forma ritualística por exemplo na loucura como é que se se faz pra se curar de uma loucura nesses rituais o louco que é o possuído ele se torna um sacerdote daquele Deus então a forma dele se curar é ele curar os outros então ele vai passar a se dedicar inteiramente a purificar os outros e assim ele se purifica então a cura é purificação porque a ideia da doença é alguma mácula é alguma coisa que mácula não é algo que vem da própria pessoa isso não existe não é algo primeiro essa ideia de interioridade nem tem sempre é uma ação externa eu já mostrei o ambiente um trauma um castigo uma possessão é sempre algo de fora isso vai acontecer em algum momento todos vamos morrer mas enquanto por exemplo Aquiles prima pela forma mais enaltecida da morte que é a morte na batalha e a morte durante o auge da sua juventude Odisseu que vai ser um pouco assim o contraponto é o outro tipo de herói Odisseu vai ter a morte mais doce de todas e mais suave já bem velhinho mas ele tem que fazer muito para conseguir isso vai ter que penar além de além de todas as vicissitudes que ele vai ter que passar pior do que morrer ele desce lá no lugar dos mortos conversa com os mortos e volta e depois ele tem várias outras missões tarefas para cumprir para os deuses para que possidam finalmente aceite que ele pode morrer velho mas possidam diz não eu não vou lhe matar não mas você vai passar 10 anos para voltar para sua casa pode segurar a espeteca que os 10 anos vão ser só de suplício 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 perdeu todos os amigos perdeu a embarcação perde as roupas do corpo perde tudo então é uma é um percalço terrível para que ele possa finalmente fazer com que a cólera do Deus se aplaque pois não e a virtude ela também é uma dádiva divina ou é uma conquista do guerreiro aí nós estamos vai depender porque assim durante o desenrolar da própria história da Grécia Antiga há uma mudança de valoração você não valoriza mais num determinado momento a figura só do herói o herói ele tem uma virtude que é a coragem essa é a virtude do herói então é Andréia o termo grego para a coragem não interessa se ele o que ele faz fora Aquiles por exemplo o que interessa é na hora da batalha ele vai decidir e por isso ele é bom ele é bom pela virtude da coragem da eficácia aos poucos e mesmo na própria Ilíada você vê uma outra virtude que é outra que é encarnada por Heitor que é alguém que sabe que vai perder tem que saber ele vai perder porque se ele não perder está errado por que ele tem que perder porque o irmão dele foi se hospedar na casa do Menelau e quebrou o ritual mais sagrado que é o ritual também de ser hóspede e de hospedar um estrangeiro ele saiu da casa do anfitrião roubando a esposa do anfitrião como é que você quer passar impune por isso não vai dar então o Heitor sabe que vai perder porque tem que perder você entende é um negócio não tem outra mas isso mesmo assim ele vai e ele vai defender o povo dele dignamente então é outra virtude é um outro modo que tem a ver com a coragem mas com uma espécie de sentimento de coletividade que o Aquiles não tem Aquiles não quer nem ele está contra o rei dos gregos ele quer saber dele não é um outro tipo de virtude individualizada e já essa figura do Heitor representa a virtude do coletivo que mesmo sabendo que vai perder vai para a guerra vai enfrentar então começa a aparecer essa figura da peitor da persuasão presente também nas atividades de cura e a cura está ligada tanto aos males que a gente separa corpo e alma a gente tem essa grande dificuldade de entender que é tudo junto então quando a gente diz não, eu estou sentindo uma coisa mas é tudo psicológico a gente não diz isso né eu fiz todos os exames não deu nada é psicológico teve um rapaz que fazia doutorado não se apavora ele começou a ter aquelas crises de taquicardia aquelas crises aí o negócio estava complicado e ele passando mal nas emergências cardiológicas e quando ele se encontrou com o orientador dele ele disse rapaz e aí como é que não tenho nada estou morto de feliz estou em síndrome do pânico alguém de rir feliz mal sabe ele o que é que ele espera então é essa essa ilusão de pensar que o fato de não ter uma lesão né ou alguma coisa que apareça no exame isso já te liberou isso não tem nada safo não então nós precisamos retomar essa compreensão de algo totalmente indissociável que inclusive aos poucos e aí tem todo um movimento longo que eu estou aqui estreitando e estou juntando mas são séculos que separam pelo menos quatro séculos de Homero a Platão né e antes de Platão todos os outros pensadores que começam a trazer a tona essa temática da psique e o corpo vem a revolta né então essa relação do corpo vem por causa da psique o corpo vai ser uma espécie de palco onde a psique vai se expressar então quando ela não tiver bem ela se expressa no corpo então as mazelas do corpo são mazelas da psique não tem como ser diferente é em que sentido né como assim né está se perguntando muito agora como assim bom primeiro um vários termos que são usados hoje na ciência política são usados na medicina inicialmente pelo no corpus hipocráticos então o modo como nós cuidamos de nós mesmos determina a nossa saúde então no caso a dieta que nós usamos o que nós comemos ou a vida que nós levamos o modo como nós nos conduzimos vai determinar se nós estamos sendo justos ou não conosco mesmo então existe todo um vocabulário de tirania isonomia que é usado para falar da relação dos vários humores que existem no nosso organismo e que quando não há essa justiça quando não há esse equilíbrio vai haver uma uma consequência que é a doença então veja que você pode até detectar uma lesão mas o que provocou aquela lesão foi uma alma injusta consigo mesmo daí a importância desse autoconhecimento uma alma injusta ou seja alguém que não 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 se quer educar não quer ser moderado então essa ênfase na moderação vai ter um papel da maior importância a possibilidade como é que a gente tem uma vida moderada se autoconhecendo né eu não posso querer que o outro que diga o que é que eu tenho que fazer a gente tem essa ideia de que o médico é que vai saber o que é que está acontecendo com a gente né primeiro que a medicina ficou muda não há nem a conversa com o outro com o doente não há esse conhecimento da vida do doente até para o médico poder entender o que é que está acontecendo com ele não precisa cala a boca que eu vou passar aqui os exames no exame de sangue no exame de urina no raio X na ressonância eu vou ver o que você tem não precisa você me enche meu saco não porque eu não estou afim de ouvir né muita gente falando então você já retira do horizonte as formas de vida daquela pessoa que levam essa pessoa a adoecer dessa forma sejam elas ambientais sejam elas e aí a gente alude o modo como ela se alimenta como é que ela não que tipo de substância ela ingere enfim se ela se automedica os hábitos dela e aí vai uma série de ações que são fundamentais para você compreender como é que se adoece e como é que se cura porque tem essa relação direta não adianta só tomar o fármaco você toma o remédio para pressão alta mas você é estressado sem parar você não vai querer reformular o seu modo de viver achando que aquela pílula que você toma segura a onda não segura então a gente às vezes delega ao outro o próprio papel do médico é um instrumento mas que ele primeiro ele tem que realizar essa ação da palavra e da persuasão o médico tem que fazer o paciente acreditar que aquele tratamento é o melhor para ele se ele não usar peitor não vai resolver então é preciso haver uma relação com o paciente primeiro o médico tem que querer bem no sentido não de virar amigo do paciente mas se apiedar da situação do paciente até para poder entender o que está acontecendo e como conduzir o tratamento então a gente está aqui aludindo não é uma espécie de cartilha humanitária a gente está tentando resgatar certas práticas que eram amplamente difundidas na antiguidade e que conferiam ao médico o seu papel você é médico se você agir assim se você não age assim você está só prescrevendo o fármaco então você já não está assumindo toda a complexidade do papel do médico então tirar a palavra do horizonte da cura é tirar a cura tirar a possibilidade da cura e é óbvio que tudo isso dá muito trabalho se automoderar dá muito trabalho é bom demais a gente fazer só beber muito comer muito dormir tarde ou dormir muito não trabalhar não se disciplinar você solta e a coisa desanda completamente e aí a questão da dieta da culinária há toda uma espécie de quadro de equivalência no plano do corpo e a respectiva expressão na alma quem é que cuida do corpo quando ele está saudável é o cara que vai prescrever para você exercícios físicos né então os exercícios físicos são da maior importante não é só modo de dizer pratique exercícios não é algo muito mais antigo a guinastique ela estava na educação básica das crianças guinastique e musique todo menino grego para se educar tinha que passar por essas duas etapas guinastique e musique e a guinastique era ampla ela abrange não é só ficar fazendo uma coisa maçante mas está ligada a todo movimento do corpo prática de esportes dança teatro então é todo um programa que pode resultar nessa aspirada saúde para você ter a saúde não é só o fármaco há um contexto muito maior que é exigido e por essa razão o próprio doente tem que se auto conhecer vencer por isso que muitos relatos de pessoas que tem doenças bastante importantes como câncer e conseguem vencer elas renovam a própria forma delas enxergarem o mundo delas verem a si próprias no mundo é uma outra pessoa que nasce ali porque o que estava adoecendo essa pessoa era o jeito dela entender o mundo quando ela passa por essa doença ela consegue perceber isso consegue reverter ela vai ter uma vida muito diferente então é curar-se é muito mais do que simplesmente fazer os exames e eles estarem normais é algo que requer esse empreendimento duro ninguém vai dizer que é fácil mas as coisas belas são difíceis cálipos panta calon podem as coisas belas são difíceis tudo que é belo é difícil então para você se a saúde ela tem que ser entendida como algo belo e para ser bela tem que remeter a uma bela vida uma bela vida tem uma série de exigências passa por toda uma questão que não é apenas do Soma essa bela vida tem que estar inserida numa bela cidade numa bela política por isso que as metáforas da política são as mesmas da medicina não é não é à toa que uma cidade que não é bela que não zela pela beleza dos seus cidadãos vai causar muita doença e belo aqui eu estou usando no sentido grego muito amplo muito abrangente não é só não apenas aquilo que agrada olhar mas tem que ter esse caráter da utilidade também pois não mas a senhora disse que tem várias etapas na antiguidade aí saiu um pouco do homérico lá para o Hipócrates disse que ia fazer cig-zague mas o Hipócrates salvo salvo engano ele tem um certo preconceito contra os médicos filósofos e aí quando Hipócrates na verdade é uma questão do jeito que tem a questão homérica tem a questão hipocrática que se convencionou chamar de corpos hipocráticos ou seja ninguém sabe se foi o Hipócrates ou se é um conjunto de médicos mas de todo modo você não deixa de ter razão é uma espécie de inclinação contrária a um discurso mítico que usa os mistérios de fato e a todo não só na medicina e por isso que a medicina vai imudecendo esse é o problema quando ela começa a se distanciar da sua relação com o sagrado ela vai ficando muda porque ela vai buscar evidências numa compreensão equivocada do que seja a natureza né vários pensadores nesse período vão alçar voos na tentativa de buscar o que explica tudo qual é o primeiro princípio proto-arqués né a origem a partir da qual tudo se constrói então aí você vai ver Thales que seria apontado como o primeiro tudo isso é reconstrução Thales vai dizer que é a água Anaximandro vai dizer que é o ar que é o indefinido Anaximenes é o ar então cada um vai Demócrito vai dizer que é o átomo Empédocles vai dizer que são os quatro elementos água, terra, fogo e ar então o Anaxágoras vai dizer que é o luz e assim vai haver essa tentativa de identificar esse proto-arqués né essa primeira origem a diferença esse esforço vai provocar claro que não é automático nem uma cisão muito definida mas um distanciamento do discurso fabuloso do discurso encantado do mito do mistério exatamente esse esforço de tirar o sagrado porque de fato a quem é que sabe nesse contexto mítico são os sábios os poetas os adivinhos eles que tem aí você como é que se faz para se tornar um poeta você recebe a musa em geral essas pessoas que tem esse dom elas não tem um dom que nós temos ou seja é um cego né Tiresias é cego mas ele vê o que a gente não vê ele não vê o que a gente vê e vê o que a gente não vê que é o futuro Homero é cego mas ele vê o que ninguém vê que são as narrativas dos tempos imemoriais a partir dos quais tudo se construiu então em geral essas pessoas são especiais são vistas são vistas de uma forma diferenciada mas porque falta elas alguma coisa que os outros têm e elas têm o que os outros não têm o esforço desses pensadores que são chamados hoje de pré-socráticos ou filósofos naturalistas é de tentar tirar esse poder desses poucos né e tentar desencantar uma forma menos sagrada ou misteriosa de entender as coisas porque como é que a verdade é pensada nesse contexto arcaico a verdade é uma espécie de desvelamento ou uma revelação a palavra grega para a verdade é a letea e a raiz é letes que é o nome de um rio cuja água provoca o esquecimento então você bebe a água do rio letes e esquece a letea é não esquecer então quem vem talvez não nos deixar esquecer ou não nos deixar perder essa dimensão do passado do que aconteceu na origem são as musas as musas possuem os poetas e elas cantam para eles a musa canta vocês veem que a própria palavra ela não vem desacompanhada da música por isso que musiquê como parte do programa educacional é aprende a ler você aprende a ler com a musiquê tudo que aprende é cantado é a gente que pensa que a gente não canta nossa fala é sempre cantada é nosso sotaque tem um acento uma musicalidade que talvez seja menos intensa do que numa canção propriamente dita mas a gente não perde a entonação que decide às vezes o sentido do que a gente quer dizer e portanto o esforço desses pensadores de desencantar o mundo é para talvez tentar expandir mais o acesso ao conhecimento só aqueles dotados de alguma característica divina ou de acesso ao divino tem condição de ter essa revelação e aí vem todo esse esforço que a filosofia vai exercer de dar maior acesso ao conhecimento e a verdade não vai ser mais algo revelado mas demonstrado então aí que vem a epideuses que é a demonstração vem a o logos didonai que é o fornecer argumentos então eu não vou dizer a você que você está doente porque um deus está te punindo eu vou dizer que é por causa do mau funcionamento do seu organismo devido a alguma ação equivocada uma coisa que você está comendo que não está te fazendo bem então há uma outra forma de explicar que desencanta que tira o encantamento tira a ação tira essa conotação misteriosa do que te acontece então dá uma espécie de maior domínio dos acontecimentos e portanto do futuro assim a ciência ela uma das características mais próprias da ciência é a predição se uma ciência não for capaz de predizer ela não é ciência então exatamente nós apesar de todo esse esforço da ciência a gente ainda está querendo saber a mesma coisa dos caras que vão no oráculo o que é que vai acontecer é isso que a gente quer saber então só que o discurso do cientista é outro mas ele está buscando dar as respostas sem o encantamento das respostas místicas dos mistérios de modo que a peito como uma divindade que consegue provocar em nós uma sensação que chama de apatê que é um um estado assim de como é que eu posso traduzir a apatê ilusão uma das possibilidades de tradução é ilusão você fica iludir aí você cai na conversa do médico que se ilude e isso num primeiro momento é bom é positivo todos nós temos que nos iludir agora que a gente acha que ilusão tem um sentido pejorativo de que está sendo enganado está sendo ludibriado mas a apatê inicialmente é a condição para a própria cura se você não se iludir aqui se você não acreditar no que o outro vai poder fazer por você imagine a paixão como é que a gente se apaixona pelos outros ilusão se a gente não se iludir eu tenho uma amiga que diz ninguém resiste a um exame minucioso não passa se você for rigoroso no exame não passa ninguém isso a mim a todos aqui a torcida do Flamengo do Corinthians todo mundo porque se nós não estivermos iludidos não houver uma ilusão no bom sentido você não não compra não leva para casa só vai na ilusão então o apatê é a condição da própria cura isso é a a ferramenta que na época um pouquinho anterior a Platão era utilizada e no sentido positivo você tem que ser enganado Platão vai se opor a esse projeto ele vai mostrar que esse projeto da ilusão da apatê pode ser muito prejudicial pode vender gato por lebre então é exatamente os riscos da apatê e dessa do mau uso disso porque claro que se a ilusão tem o seu lado positivo ela também tem os problemas e Platão vai mostrar a infinidade de problemas que podem adivir da ilusão por isso é que ele vai propor um outro tipo de cura onde a persuasão existe não pode deixar de existir mas quem vai presidir essa essa relação não vai ser a peitó a peitó ele já nem usa como uma expressão de divindade mas ele vai usar uma divindade que vai presidir essa esse processo de cura como a cura não é apenas algo que que se impõe numa situação visível de doença a cura ela é um autoconhecer curar-se é se autoconhecer quando Sócrates vai morrer está prestes a morrer a última frase que ele diz para o amigo Críton Críton devemos um galo a Asclepio porque Asclepio é o pai da medicina e quando uma cura acontece tem o ele é tão genial que ele é cultuado como um deus Asclepio embora seja humano e tenha sido castigado por querer ter sido Deus mas mesmo assim ele é reverenciado então tem agora não estou lembrando o nome da cidade onde todo mundo que se cura vai prestar alguma homenagem a Asclepio seja matando um animal essa morte do animal é sempre significativa então Sócrates diz devemos um galo a Asclepio porque naquele instante que Sócrates está morrendo ele está se curando porque o maior mal aí você vai ver Platão invertendo todos os sentidos o maior mal é essa nossa impossibilidade de conhecer na essência as coisas porque nós somos prejudicados por estarmos muito apegados ao que o sensível nos nos põe ou seja nós não conseguimos entender que o que é mais real é o que a gente não vê e não o que a gente vê então imagina o tamanho dessa inversão você vai dizer olha isso aqui não é bem isso que você quer dizer o que é mais real é algo do plano do que eu posso pensar e não do que eu posso experimentar então o pensamento que é invisível se torna mais real do que o que é visível o que é sensível o sensível vem a reboque do que é pensado se eu não pensasse eu não podia nem ver nada não podia reconhecer como é que eu ia saber que isso aqui é um pincel tem até várias teses aí dizendo que quando as primeiras naus vieram para o novo mundo os índios não viam eles não viam porque a gente não vê a gente revê a gente reconhece a gente não conhece a gente está sempre revendo como aquilo para eles era tão estranho tão avesso tão alheio tão outro eles não veem não conseguem ver então isso é uma questão interessante porque a gente só pode ver o que a gente é capaz de reconhecer ah aqui é um pincel eu sei eu tenho um pensamento que me orienta a reconhecer isso como um pincel então o que é real é o que eu não vejo o pensamento antecede a experiência então isso é uma coisa também de uma grande revolução né no que parece óbvio é óbvio que isso aqui é real eu toco eu sinto vocês veem mas e não é óbvio que o que eu não vejo é mais real então vai haver essa inversão de importância e portanto vai ter uma divindade aí presente que vai se encarregar desse impulso que nós precisamos para querer nos curar que é o eros né a divindade que na mitologia é tá ligada ao amor só que esse amor vai sofrer algumas mudanças né as suas características não são exatamente as mesmas do eros da mitologia o eros é consagrado na poesia do exíodo que é na teogonia ele aparece como a terceira divindade sobre o que passa a existir no princípio é o caos então primeira divindade é o caos total é uma espécie de não né um grande não uma grande ausência do caos emerge geia e eros então eros vai ser fundamental como força de ligação que vai criar tudo essa força geradora por isso que Platão retoma essa questão do eros pra inserir na cura porque se a gente não tiver um impulso pra querer melhorar ninguém vai querer melhorar a gente vai querer ser jogar nos vícios nas paixões nos apetites na desmesura é uma espécie de piloto automático né se você for entregue as suas paixões você vai sucumbir rapidamente se entregar todos os impulsos que vão te tomar e como é que você toma as rédeas disso como é que você se assenhora dessa condução se não tiver um impulso pra isso é muito difícil e esse impulso vem de uma relação né e uma relação pedagógica então o filósofo tem esse papel de mestre dos jovens que no sentido de mostrar pra eles a importância de se autoconhecer e de se curar porque não se conhecer significa já estar doente e a doença mais efetiva essa que a gente identifica quando a gente descobre a doença o negócio já né já tá há muito tempo ali porque ela começa exatamente na nossa falta de conhecimento principalmente nós mesmos o que que é bom pra nós a gente acha bom comer doce muito doce muita gente gosta então eu não quero saber se doce faz mal se aumenta a glicose se eu vou ficar diabético eu vou ficar cega quero saber da goiabada que tá debaixo da cama a partir da meia-noite todo mundo dormiu eu vou puxar e vou comer não interessa então se você age de forma desmesurada o que é bom ele é bom naquele momento imediato mas o você vai ter que se autoconhecer implica em conhecer e reconhecer o bom e o belo que é algo que permanece por mais tempo e que é difícil muito mais difícil a gente refrear é um impulso né eu ontem tava mesmo comentando com meus alunos qual é o nosso raciocínio a gente vai às vezes convidado pra um jantar de adesão aí você paga 80 reais opa 80 vou chegar aqui vou dar o prejuízo né você quer descontar cada centavo do que você pagou enchendo a cara de comida de bebida você não quer nem saber você quer justificar o que você pagou é caro demais deixa eu me esbaldar então é isso que a gente é instado o tempo todo a ceder a esses impulsos e quanto mais a gente paga mais aí é que a gente vai você vê impressionante eu vou às vezes em congresso em hotel as pessoas se esborrachando de comer no hotel porque tá tudo pago eu vou ela quer saber o que que aquilo representa pra você que é bom né é bom ali naquele instante porque eu não tenho isso na minha casa mas será que é bom no passar do tempo né como é que eu administro os prazeres não se trata de não ter prazer mas de como ser o senhor dos prazeres como é que eu sou senhor dos meus prazeres né então isso tudo oi é uma equação difícil é a mais difícil de todas essa é a grande questão né como se assenhorar dos prazeres sem com isso ou geralmente há pessoas comedidas demais que você vê aquela amargura na pessoa né não é feliz em momento nenhum tá só se punindo também é um horror não é isso veja só tem um diálogo do Platão eu não sei se todos aqui sabem desculpem pra quem já sabe Platão nunca escreveu textos do tipo dissertativos obras como tratados nunca eles têm as cartas que ele escreveu para determinados destinatários portanto não são tratados são cartas e tem sua obra que são diálogos tá então esses diálogos eles na época do Platão estavam era um recurso muito em voga antes são gêneros literários que aparecem um dos gêneros muito em voga também são as máximas né calepos panta calon as coisas belas são difíceis por exemplo gnoste salton conhece-te a ti mesmo são são máximas que já existem antes de Platão Platão assimila essas essas máximas exatamente para para reintroduzi-las na sua filosofia então uma outra máxima fundamental é o nada em excesso são três palavrinhas nada em excesso ponto tá bom né diz tudo você conseguir viver orientado por essa frasezinha de três palavras sua virtude é muito mais provável porque você vai poder nem vai se exceder na contenção né em se punir se privar de tudo nem se exceder em experimentar tudo desmedidamente então para saber não se exceder é preciso se conhecer é preciso saber até onde você pode ir até onde é bom para você você ir né o quanto a gente o tempo todo perde isso perde esse horizonte do que é bom porque a saúde está ligada ao que é bom e ela exige toda uma reformulação da vida que cada um quer para si você quer uma vida só dos prazeres você não vai ser senhor você vai ser escravo dos seus prazeres essa é uma questão que a gente não atenta para ela eu quero me dar bem né vou me dar bem aqui se dar bem é se esbaldar nos prazeres que na verdade você está sendo escravizado por eles o maior tirano de todos e a tirania maior é de si para consigo então o tirano quando exerce esse poder sobre os outros ele é o mais infeliz de todos os homens e supostamente a gente acha que é o mais feliz porque ele faz tudo o que ele quer e ele manda todo mundo fazer o que ele quer cortem-lhe a cabeça matem-no prendam-no tragam-no então você acha que o tirano tem o poder de exercer qualquer coisa sobre qualquer um Platão vai mostrar esse tirano é o mais infeliz de todos os mortais é a pior existência que pode existir na face da terra porque ele é um escravo completo dos seus apetites não sabe o que é amizade não confia em ninguém nem pode confiar pode dormir nem um segundo que venha alguém matado então é é uma vida mais infeliz possível e a gente tem essa ilusão de que o bom era dominar o mundo o bom é mandar em todo mundo é o pior possível conhecer-se a si mesmo é fazer esse trabalho de desmontar o que parece a nossos olhos óbvio tirar o óbvio e esse óbvio esse pensamento que predomina na nossa cultura já no vocabulário de Platão é chamado doxa que é aquela opinião que você aceita sem refletir por exemplo essa de você pagar um valor e você vai lá você vai estribuxar lá de comer porque assim é que é bom então você vai na doxa que é o aparentemente óbvio é óbvio a filosofia e aí por isso que a medicina não pode estar a saúde a preocupação com a cura não pode estar desvinculado da filosofia porque para que você entenda por que que não pode ir pelo óbvio você tem que se enveredar numa aventura de autoconhecimento isso vai requerer toda uma reformulação da sua forma de viver então é é muito mais complexo e exige muito mais mas de novo o que é belo é difícil não há como não proceder a essa disciplina tem que haver esse disciplinamento agora a disciplina a gente tem estava comentando isso com a Juliana na vinda pra cá nós nos acostumamos a demonizar certas palavras ou quem é disciplinado é submisso é alguém que não sabe reivindicar é algo pejorativo a disciplina a gente começa a ver a disciplina como uma espécie de adestramento e não é isso não se trata de você ser um cãozinho adestrado mas se trata de você se autogovernar essa é a ideia você não pode se você não se autogovernar você vai ser governado pelos seus apetites é pior não se trata de se deixar governar pelos outros ou ser disciplinado de forma simplesmente a aceitar sem questionar sem examinar é o contrário disso mas é de tomar para si o modo como você vive diga na república o Platão ele trazia uma parte que ele vai tratar da disciplina corporal da disciplina do guerreiro desse controle do cuidado e aí pensando como a gente está atualizando esse controle corporal trazendo um pouco para essa questão do cuidado de saúde é meio que uma forma de tiranizar também o controle no sentido de que você controla e disciplina o outro no sentido do não tirar essa leitura do disciplinamento foi muito trazida pelo Michel Foucault mas curiosamente é interessante atribuir a Platão essa tirania não de maneira alguma o que pode acontecer é de como essa regulação na república ele trata como elemento de virtude sim 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 basta ir numa academia você vai numa academia você vai ver o que é tirania porque o pessoal todo se acabando de fazer tomando remédio não quer saber nem se aquilo é bom se não é o que interessa é carregar muito peso para ter uma aparência supostamente saudável é uma total alienação dos papéis o médico ele não está também implicado naquilo que ele está fazendo por uma série de razões e eu sempre brinco muito em geral são os os cérebros mais pensantes que com capacidade de interpretar texto de ler de escrever eles são aprovados num exame difícil na medicina e infelizmente algo acontece no meio do caminho que perde essa grande potência para pensar grandes médicos que se tornam grandes políticos que vão se inserir na política porque começam a perceber o quanto é importante haver essa relação com o coletivo não é à toa que vocês todos estão aqui preocupados com isso não é possível cuidar de si numa cidade que não cuida dos seus então essa é a questão pois não pois não é isso que a Camila estava falando eu estava pensando também quando você fala dessa questão da dieta do cuidado de si através do processo de autoconhecimento desse regramento e aí também fazendo diálogo com a questão do campo da saúde porque aí tem uma a perspectiva da promoção da saúde porque tem uma perspectiva da promoção da saúde que se centra na questão do estilo de vida e aí vai dialogar com o que ela está falando da tirania você tem por exemplo você é doente porque o seu estilo de vida não é um estilo de vida fidedoso e aí a própria ideia do estilo de vida na qual você nem é senhor disso eu li outro dia eu vi uma coisa uma pérola para não dizer o contrário fazer amigos faz bem a saúde então você agora vai ser interesseiro com os outros olha fica meu amigo para o meu coração bater melhor para a minha pressão subir então sorrir faz bem você ri não sabe nem do que você está rindo não é isso não pode ser né porque faz bem tomar semente não sei de que misturar eu vejo cada pessoa tomando aquelas gororobas de manhã um negócio em nome de algo que ela não é senhora daquilo então é é o avesso disso às vezes quando é assimilado por exemplo filosofia no ensino maravilha todo mundo vai estudar filosofia aí as provas na filosofia penso logo exista essa frase foi dita pô A. Platão B. Aristóteles o que adianta você botar filosofia no ensino se for desse jeito não é né então se for assim que vem esse cuidado consigo é o avesso disso o problema é que infelizmente essas essas campanhas vem de uma forma já distorcida né um modo já de exercer poder sobre o outro não é o outro que vai ter que exercer poder e é muito importante lembrar eu gosto muito de falar nesses assuntos na história da filosofia Sócrates foi muito criticado por ser alguém que não teria vivido seus prazeres por ser alguém hiperracional né um intelectualismo exacerbado e que por isso ele teria estrangulado os desejos dos prazeres eu gosto sempre de citar alguns casos que provam exatamente o contrário no banquete que é um diálogo dos mais famosos Sócrates bebeu mais do que todos foi o único que saiu andando pra água no dia seguinte tranquilão bebeu mais do que todo mundo todo mundo caiu e ele saiu andando tranquilo então não se trata de não vivenciar mas de como você vivencia não é que você não vai beber vai beber agora você não vai perder o controle de si isso é difícil quando se pensa no plano coletivo quer dizer essa lei seca da tolerância zero por que ela tem que ser tirânica é uma tirania porque o coletivo às vezes não consegue se educar aí pra quem não consegue se educar vem a força da lei de uma forma terrível se você não quer ser livre a gente pensa que liberdade é fazer o que dá na telha é exatamente o contrário você não pode fazer o que dá na telha você fizer o que dá na telha vem alguém te prende você vai ficar preso ou então vai no hospício alguém vai fazer alguma coisa com você então ser livre é cumprir a lei agora essa lei tem que ser assimilada com você senhor dos seus atos e não escravo da lei é outra coisa o nomos como lei não é a lei da tirania pelo contrário é a lei de um governante que está preocupado o tempo todo com a harmonia que está ligada à saúde que está ligada a cada parte desempenhar o seu papel cada um fazer a sua função para a qual você é mais bem dotado dentro da cidade o que você faz é o que você ama fazer se não é vai ser difícil ter saúde é difícil ter saúde quando eu faço um trabalho que eu odeio professor que tem horror de aluno eu conheço vários podem ver ou então médico que não pode ver o paciente não pelo amor de Deus o cara não quer dar aula ele quer pesquisar quer ir para congresso quer ficar não quer dar aula não quer trocar com o aluno não é recado a gente conhece um monte então você não pode ter saúde se aquilo que você faz não é aquilo que é o melhor de você essa questão na república ela é crucial como é que eu o que é que eu vou ser dentro da minha cidade eu vou ser aquilo para o qual minha natureza é mais afeita vou exercer isso tem gente que nasceu para organizar tudo bota tudo no lugar você bota a pessoa nem fica obsessiva nem é doente você bota ela só para organizar ela se desempenha super bem não tem problema nenhum agora você tira essa pessoa e bota sei lá uma festa ela enlouquece todo mundo tirando tudo do lugar dançando ela sofre então você tem que pôr as funções a partir dos pendores isso já não é tirânico isso você está dando vazão aos seus impulsos mais naturais então a tirania ela é sempre contra ela é sempre imposta não é nada disso então todo esse discurso de uma saúde imposta o que você é culpado porque você não tem a sua vida saudável você não está nem explicando para a pessoa por isso que a formação e a educação é fundamental para conhecer a si é preciso se lançar num processo de educação eu não posso não me educar falei a beça bom então gente eu acho que eu queria só dizer mais uma coisa além do Sócrates ter enchido a cara no banquete tem um outro diálogo que eu trouxe aqui que ele é particularmente pertinente ao tema da nossa conversa que é o Carmitis Carmitis é o nome de um dos tios de Platão ele existiu e ele ocupou um dos um cargo de tirano na época em que Atenas estava sendo governada por 30 tiranos no governo dos 30 que foi posterior à guerra do Peloponês Atenas estava completamente devastada e ela precisou desse momento para se reorganizar então o governo dos 30 Carmitis foi um desses 30 então Platão é de uma família nobre destacada extremamente bem reputada e ele faz muita crítica a isso ele usa o tio para mostrar que se o tio tivesse seguido Sócrates ele não teria tido o fim que ele teve e esse momento do diálogo é um suposto encontro de Carmitis ainda jovem com Sócrates e Carmitis tinha uma característica de ser belíssimo lindo um Brad Pitt desses aí no que o Carmitis entrou um amigo deles em comum que agora eu não vou lembrar o nome como é o nome dele ele diz olha eu tenho um amigo que está tendo muita dor de cabeça vive doente você podia ajudar Sócrates eu não sei mais o que fazer com ele o nome dele é Carmitis e essa conversa está acontecendo dentro de um ginásio de uma academia hoje que a gente faz exercícios físicos então eles faziam isso nas palestras né gimnasio e Sócrates está lá e eu não sei se vocês conhecem esse detalhe que os exercícios físicos só os homens frequentavam as palestras e eram feitos sem roupa então os jovens iam despidos e aí o Carmitis entra o amigo já tinha contado para o Sócrates que o Carmitis vivia se queixando dessa dor de cabeça muito doente mas era muito bonito ver se o Sócrates podia ajudar quando o Carmitis entra sem roupa na palestra o Sócrates tem que se segurar porque ele é lindo demais então ele quase desfalece e aí ele consegue se recuperar é apresentado ao Carmitis e o assunto posterior que vai ser tratado é sobre a moderação das paixões então não é só conversar tem que agir né Sócrates é o exemplo de que é preciso moderar as paixões ele não só versa sobre isso no diálogo mas ele age é assim é assim que ele faz ele não ataca o povo do Carmitis né poderia mas ele consegue se conter e ele vai se apresentar para o Carmitis como médico esse é outro detalhe que eu queria lembrar também antes de encerrar e aí você diz mas Sócrates está mentindo então você pode pensar se é uma mentira porque Sócrates não é médico depende ele é um tipo de médico para um tipo de doença que o Carmitis está sentindo aquela dor na cabeça do Carmitis é uma dor da alma do Carmitis e nesse sentido Sócrates é o médico que Carmitis está precisando então é uma brincadeira que Platão faz que a dor da alma do Carmitis é uma dor ele está colocando como se fosse na juventude do Carmitis mas é uma dor que o Carmitis deve sentir já adulto já bem mais velho quando ele ajudou a condenar o Sócrates então Platão sempre escreve a posterior Platão é bem posterior a esse período então ele está sempre falando de um tempo que já passou e criando situações que evidentemente não ocorreram poderiam ter ocorrido mas não ocorreram Sócrates e Carmitis nunca tiveram esse encontro ele faz com que eles tenham tido para mostrar essa uma espécie de ironia com o próprio Ti depois de ter participado da condenação de Sócrates deve ter sofrido muito porque viu que cometeu uma grande injustiça então a doença de Carmitis vai ser identificada como a doença da alma para Carmitis se curar ele precisa enveredar pelo conhecimento de si então saúde do corpo implica necessariamente em saúde da alma e a saúde da alma implica necessariamente no autoconhecimento acho que com isso dá para já tocar um sambinha dá para fazer um samba daí muito obrigada e desculpem só se quiser fazer mais algumas perguntas temos um tempinho né professor só só dar um tipo de testemunho aqui né que assim sou médico trabalho em emergência atualmente e assim sou muito afeito ao discurso da humanização da humanidade na medicina só que a gente vê por exemplo que é difícil a gente aplicar isso na prática hoje eu vim seguindo de um plantão que meu horário dividido foi de 12h24h40 antes disso a gente tinha passado por um rochete de doentes que que estão muito doentes por causa da chuva estão 35 na fila de espera e que lá fora estavam dizendo tá demorando demais tá demorando demais então quando entra dentro do ambulatório já tem aquela pressão de ter que ser rápido e e então a primeira pressão é a pressão da rapidez né mas também tem um outro persuasão dessa medicina que a gente vive hoje que é a persuasão do resultado e que mas claro com a rapidez dá uma dá uma uma persuasão incrível por exemplo eu chego um paciente que eu vejo que ela é chapadamente um enxaqueca eu vou dizer exatamente assim porque é assim que a gente aprende a neurologia enxaqueca tem uma cara e aí eu já sei que ela tem enxaqueca eu já sei qual é o protocolo pra tratar né tem náusea pra usar isso tal e tal e tal então como eu preciso da rapidez e como tem muita gente lá fora e eu vejo que é chapadamente enxaqueca e a pessoa tá gritando assim internamente de dor aí eu já pego e não como é que é eu já vou me aproximando ok primeiro o diagnóstico é enxaqueca eu vou passar uma imagem pra senhora a senhora vai lá depois a gente conversa um pouco melhor vai quando volta ela incrivelmente tá bem então tem também essa essa ilusão tem uma ilusão no resultado que você com seis anos de faculdade vai se acostumando a ah então o que importa realmente é resultado eu quase não falei com ela e no entanto eu consegui tirar ela da crise então é difícil nós médicos nos acostumarmos com isso e a população acho que também achou brilhante então é um feito mágico enfiou a injeção na minha veia me deu um emérezinho ali em cinco minutos eu consegui tirar uma dor que que nenhuma fala nem blá 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 me conseguiu tirar nenhuma dipironazinha na boca conseguiu então a intervenção dele praticamente sem falar nada foi um buento essa é fantástico você dizer isso e é um pouco a realidade porque mostra que no fundo nós não queremos nos curar não a gente quer essa paliativa né esses momentos me dá aqui um remédio para eu não pensar o negócio é isso é óbvio quando chega esse estágio de crise não vai ser uma conversa que vai lhe tratar mas é óbvio que depois dali vai ter outra crise e outra e outra e assim vai né e a compreensão da cidade da polis do coletivo é fundamental porque se não a coisa está tão errada em todos os níveis que sobra para esse papel divinizado do médico que não tem como atender ou se atender vai ter que fazer esse jogo de mentira né eu vou prescrever ali vai tirar a pessoa do prego ela está no prego eu tiro ela do prego mas isso não quer dizer nada né quer dizer pouco mas isso não é uma preocupação com a saúde e é por isso que esse curso existe porque é preciso pensar numa dimensão pública numa dimensão coletiva como é que viver requer saúde não é só ter médico não pode ser essa é a questão essas filas eu trabalhei em posto de saúde eu tenho uma formação em psicologia é uma coisa impressionante todo dia eu chegava no posto de saúde e tinha uma fila gigante todo dia todo dia eram quase as mesmas pessoas o que é isso o que essas pessoas vêm fazer aqui todo dia não é possível se fosse nem que fosse para pingar uma gota de um colírio passar um mertiolato no dedo mas ela vai porque ela precisa então é esse será que a gente vai continuar a dar só isso que as pessoas querem né que o médico olhe ali para elas e passe um remédio ou nem olha não precisa nem olhar passa o remédio já está bom quer dizer se não mudar esse primeiro é todo um trabalho complexo porque requer a mudança no perfil do estudante da formação o professor e o tipo de lugar onde ele vai trabalhar né tem que haver uma reformulação que a gente não sabe por onde é que começa bom eu não posso controlar o mundo mas eu posso eu o meu trabalho não ser assim né dentro do possível e assim existem os cargos de gestão na área de saúde exatamente para mudar um pouco tentar diminuir esse tipo de movimento que você você quando se apercebe você é um bonequinho dentro de uma engrenagem você contando não tem médico enche o Brasil de médico não é essa a questão não é que não precise não doquei é fundamental mas o médico só não vai estar aqui sem os insalmos não vai ter a cura né sem uma espécie de grupo o médico não pode agir só ele tem que ter uma equipe tem que sair um pouco essa mentalidade de que é só do médico e eu quero que não, mas não é só o médico tem que ter os exames mas não é só o médico e os exames tem que ter toda uma equipe que vá se encarregar de fazer esse trabalho maior é difícil mesmo eu sei disso mas é possível né a gente vê algumas populações alguns lugares em que isso funciona melhor o próprio o princípio da saúde da família isso tudo tem uma repercussão né não é fácil não é fácil por isso que o aspecto político é crucial e por isso que tanto médico vai ser político infelizmente nem todos né conseguem pôr em prática esses esses projetos começam a se também a se contaminar dentro do exercício da política e vão só enriquecer tem um autor no campo da saúde coletiva que é o Helmer Sumendi até falei do campo de Campinas atualmente ele está no Rio e ele estuda muito essa questão do trabalho e ele vai ele produz muito sobre o processo de trabalho e saúde e aí ele dialoga muito e fala muito sobre a questão do uso das tecnologias leves que são as tecnologias relacionais e aí quando ele parte de uma perspectiva de uma análise marxista sobre a categoria trabalho e aí ele vai dialogar que quando tem o encontro do usuário com o trabalhador de saúde é onde o trabalho é onde se produz um trabalho vivo e não morto que o trabalho das máquinas dos exames e tudo ele diz que é um trabalho morto mas no ato de encontro entre o usuário e o trabalhador você produz o trabalho vivo e aí ele recomenda as várias tecnologias como o acolhimento a escuta o diálogo que é um pouco isso que você traz para a gente a questão da fala e do diálogo no processo de cura tem duas palavras gregas para trabalho uma é ergon e a outra é ponos o ponos é o trabalho dos escravos o trabalho que não traz nenhum engrandecimento e o ergon é o trabalho de quem é senhor do que faz então a questão é como a gente transformar o ponos no ergon não é só porque o pobre está no ponos eu conheço Ricardo deve conhecer muitas pessoas que às vezes terminam o curso de medicina exercem e não gostam porque é pressão da família pai é médico a mãe é médico avô bisavô tetravô fundaram a universidade então a pessoa tem que ser tem que ser e às vezes supostamente ele é visto como alguém privilegiado porque ele está no topo da decisão dos atos ligados à saúde e o cara está fazendo um ponos trabalho de um escravo porque ele é escravo de uma pressão então a escravidão ela é complexa não é tão óbvia assim e estar em determinado lugar não quer dizer que você não pode fazer bem mesmo se você for um agente de saúde a questão é essa é como valorizar o conjunto dessas atividades e mostrar para cada um a importância do seu trabalho naquele contexto todo se não houver a equipe se não houver a valorização do trabalho de cada um e tem pessoas que conseguem estar felizes no que elas fazem mesmo que supostamente aquele trabalho não seja valorizado e o inverso também é possível uma pessoa ser empresária e ser muito infeliz já conheci vários vários eu queria mesmo era ser professor o problema é que o professor ganha mal aí eu fui ser empresária é uma pena você tem o dinheiro mas não tem o prazer naquilo que você faz que é a sua vida que você passa a maior parte do seu tempo fazendo então isso é uma coisa da maior importância também para a saúde por isso que na república o lugar de cada um vai depender do pendor de cada um porque você só pode ser feliz se você fizer o que você ama fazer a pergunta da profissão é o que você faria mesmo que fosse de graça essa é a sua pergunta quando você vai escolher uma profissão você tem que sempre fazer essa pergunta para você o que é que você faria mesmo de graça aí você encontra o seu pendor for pensar no dinheiro você não pode até num determinado tempo trazer o dinheiro mas ou esse dinheiro não vai ter muito proveito porque você vai às vezes pagar os tratamentos de saúde pagar o analista pagar o médico viver doente infeliz ou você não vai ser capaz de usufruir aquilo é esse significado que as coisas têm que é preciso o tempo todo a gente se reorientar o tempo todo o tempo todo essa questão do do que é pago pelo trabalho o valorizado financeiramente isso é da maior importância na nossa cultura e às vezes a gente está dando o peso equivocado às coisas o que o dinheiro pode trazer não vou falar disso mas ele pode ser um meio para você celebrar com seus amigos grandes momentos agora você viver para isso pelo dinheiro o dinheiro pelo dinheiro tem cabimento o dinheiro só deveria ser bom para você poder fazer uma celebração coletiva todo mundo poder celebrar a vida é bacana mas se não for para isso se for para guardar ou se for para ficar uma desgraça então é esse pensamento e o curso de vocês é assim um barril de pólvora porque tem uma série de elementos que estão fazendo convergir toda uma preocupação e a questão política ela às vezes toma um papel muito importante que às vezes a gente se vê nessa situação de atender essa demanda você não vai estar lá na hora da guerra refletindo imagina o cara que vai atirar ficar pensando em Platão e não dá não tem como agora fora disso depois do Platão você vai ter que fazer outra guerra aí você vai para outro bastidor ali para discutir se é possível mudar essa estratégia reformular o conceito e o curso de saúde ou a UPA ou sei lá o que a unidade onde tem atendimento tem que trabalhar junto com os centros esportivos com os centros de atividade tem que haver a saúde ela é ampla o problema é que quando a gente adoece é só um momento ali de uma série de outras coisas e tem muita gente fazendo um trabalho bacana tem o Adalberto que é professor aqui da universidade que ele tem um trabalho comunitário ele não ia dar conta nunca da queixa das pacientes todas depressão profunda a maioria dos moradores o que é isso vai botar antidepressivo para elas é isso que vai resolver não pode não vai pode apagar o fogo ali naquele instante pode até ser mas há que se fazer mais então ele começou a desenvolver centros de atividades essas pessoas se sentirem valorizadas em geral são mulheres que já criaram os filhos não tem mais ninguém em casa o marido já abandonou não sei quanto tempo ela não tem um motivo para viver só vai sofrer e adoecer sofrer e adoecer é preciso ressignificar o que eu faço como eu faço como é que eu vou me inserir dentro do coletivo em outras palavras é o que vocês já estão tentando fazer e assim eu só tenho a parabenizá-los por isso amém bravo ok aplausos 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 Tchau.